Se há alguns anos, quando cantava no coro infantil, numa igreja em Odivelas, era uma simples promessa, hoje, aos 37 anos de idade, ela é certamente muito mais do que afirmação. Nascida em maio, brilhou no luno-abril, ao Benfica. Ana Joyce, não só cantou, como encantou a tudo e a todos. Dona de muitos hits, a cada subida de um som, era aplaudida e com ela, os presentes cantavam. Música Até a pequena Soraya Gonçalves, que não fala português, vibrou, cantou e deu uns toques. Música No final, ouvimos fãs incondicionais da Vofinha, a respeito do show. É um sentimento de, primeiramente, nostalgia e depois muita diversão, porque eu acompanho Ana Joyce desde o início da sua carreira, então, para mim, é muito bom, porque é a primeira vez que eu a vejo cantar ao vivo. Para mim, é uma cantora espetacular, então, deu para apreciar muito bem o show. Ana Joyce canta muito. Uma das cantoras, cá em Angola, que é top, super. Algumas letras são muito boas, eu aprecio muito as letras da Ana Joyce, e gosto muito das músicas da Ana Joyce. O que eu vi na minha mente, para você ser sincera, é a pessoa que eu estou apaixonada por ela. Você está apaixonada? Estou apaixonada. Mas agora, porque está bom. Não, o que é isso? Não merece. Estou apaixonada, mas não merece. Não, não. Eu espero que 2024 seja um ano melhor do que 2023. Tivemos altos e baixos, momentos bonitos, momentos tristes, mas espero que 2024 seja um ano melhor. Foi um ano de muita luta, superação, e 2024, creio eu, que será o meu ano de brilhante. Foi um ano, digo, agridoce, porque aconteceram muitas coisas más e boas ao mesmo tempo, e logo agora no final, o show da Ana Joyce, olha, veio mesmo a calhar em boa hora. Ana Joyce, abrilhantou noites de sábado, luno e abril, com o show para a Réveillon. E presente esteve à TV Belas. TV Belas, juntos criamos a nossa história.